O teu olhar caiu no meu A tua boca, a minha, se perdeu Foi tudo lindo, tão lindo foi Que eu nem me lembro o que veio depois A tua voz dizendo amor Foi tão bonito que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez Eu me senti nascendo outra vez E eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui Mas sim quem sou E eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu O nosso amor E eu vou esquecer de tudo